E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. A minha mãe ainda não tem mais goma, só que você sabe que isso se tua, antes de eu dar uma mansão pra ela eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente rito, por isso que eu digo na função, a sua fé que mostrou em suas gomas e que eu disse que eu fiz no papelão. Vive no papelão, sabe bem que eu prossigo, claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. Você é o prazer com ela, aqui você deu com ela, claro que a casa é a rua, eu sempre respeitei ela. Eu sou a super maninane, esse daqui que é o abrigo, esse cara na minha frente quer me forçar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho, ei Apolo, desculpa hoje, você não tem pai, bora pro filho. Tô de pau, você nem casa, Apolo, se seu pai morrer, você leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa, dança é tap, do corpo é salvinho, de todos os vídeos que eu tenho, você é a última, primeiro é o salvinho. Não, eu não sou a sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu tô na sua família. Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino, seu filho perdeu, do pai é o mesmo destino. Não, eu não sou a sua filha, mas você sabe que eu faço a filha que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação, não tem orgulho, Deus do seu pai, porque tem quem se torna então o maior campeão. Que hora, hein família, não merece uma palma não? Oi, amiga, você me diverteu na moncerteza. Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogos pujo com quem é sujeira, eu fio fazendo inteira. Oi, pera, a sua boca é pra mim, você merda. Nunca fiz um corre que eu não deu de manhã na troca de moeda. Não sei, aê, só que é a sarrinha, é porque eu não é você que rima, papadinha. Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto Juntam a boletinha e pego o megafone pra chorar alto Mas, faz favor, o jorre mesmo pra você Usou o guia para todos, mas voz veio correr É, pego o megafone, isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando com o Mike na mão Demorando, você tá se atacando com o Mike na mão Não, você tá se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre e me divagou em vagão Hoje eu vou desnalizar do cinturão a cinturão Eu lembro, eu me perdi de você MC Se eu tô se frustrada, eu nem estaria aqui Ae, você não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Mas isso você nunca vai entender ao pouco não, vou jogar na sua cara 500 anos de savidão Aê, vai tomar no seu cu nessa levada, você paga, mas não entende nada Já nem me se magrão, já tô mais do que acostumado a bater no vacilão Porque cê sabe, pode falar, você magrão, tipo seu madruga, também tá acostumado a apanhar Então segue assim, cê sabe, mano, eu sou cruel, mas você não vai ter como tirar o chapéu Vou arrumar um chapéu aqui no clima pra tu fazer igual o rasio e tirar o chapéu pra me rir Não mego e não tiro o chapéu porque você queria ter mandado um verso bom, mas foi fraquinho Meu parceiro, agora eu mostro como eu sou cruel, você vai sair fora com seu banquinho de filhinho E vai tranquilo e calmo porque aqui não é o show, cê mete o louco, pai Mas nós sabe bem qual que é seu flow, sua levada, suas palavras, tudo aí, tu é curada Cê fala pra caralho, mas mano, cê não rima nada Eu não rimo nada, tu é o esquilo, eu sou mamute, só por pança tá cheia de chute Deixa eu te falar, cê falou do branco, você falou de branco, ó o preto batendo no cão Nada do que cê fala, mano, que eu também sou preto, mas pegando sua analogia Nessa ida vem do quento, que eu sou esquilo, que criou a confusão dela do gelo Você é o mamute que corre nela, tremendo de medo Você tá pampando, eu sou aquele tipo um tubarão que sai na dona E você vê que você é um oponente E você treme quando vê meu dente Meu nome é do seu dente, quem treme vê meu dentista Falando meu dono céu, nunca tive um tronco desse na toda minha vida Aí ele fica falando, mas não leva a mão porque é rasura Você só se compara com o tubarão se põe com o feiura Vou lá ficar tranquilo, meu mano, cê sabe que eu rimo pra caralho Ainda bem que o dedista fica pra caralho, pelo menos eu arrumo um trabalho Com o cara cê tá ligado, seu mano cê tá tranquilo Graças a quem que o cara tem dinheiro pra poder pagar pensão Aí, treme seus dentes com a fada do dente, tem repontente Quem sabe na próxima você manda um verso mais inteligente Por enquanto você não foi nada, isso não foi nenhum do oponente Cê dá trabalho pra MC, não, entre esse MC na sua frente Cala, 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 cala Já não é desenho, ai meu parceiro Fida no seu 10% Tu sou pra mais definir Você quer 10%, então você vai ver Mas o namorado não vai se foder vai me deixar no chão Eu tentando torre, tanto mais que você Que tá ligado, a luz da pra tentar A ligar do que acionar Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo conti Então vem, bota o quinto pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que tu é Meu time do que ele e eu te lala Mas diga teu filho, meu mano Nós não vai parar as ideias, que é da tapa na cara da suta Tá pela sua cara, mas voa o pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro de novo, cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi, de todos os versos, você só foi o José Cê pega a mochila, tem trinta, cê se manda discutir Aí, mano, sacou Você tá tentando, mano, que eu sigo, tranquilo, agora acelerando Sabe que a certeza sou o trem Só deita no chão, pra ver se você acertou a ponte de banho também Tá falando, eu não tenho a ideia do meu parceiro que você é uma fraude Eu não fode de eu, mas se der no primeiro, senão é ter esse zero round Mano, para de meter o louco, cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rima Se eles dão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é como isso aí, não adianta nada, porque você apela pro seu teatro Eu passo perto, o bagulho é raro, você deitou no chão pra mandar rima Mas você tá ligado que eu acabo, fudido, agora eu já te pula aqui no bolso Porque eu sou fabuloso, você vai dar o tapa só do seu pé, seu escoço Mas você sabe, meu mano, que você é o escrotão Não fica dentro do meu mano, sabe que não tá apanhado Vai lancer meu pescoço, tá me perdendo pra ele rodando Foi sina pra tu, mano, que é trap Não é só rima, pula, pula, limpa, lança o trete Sem pegar, mano, agora no regime Mais um cu, não é só rima, é a rima e o swing Eu não falei da sua aparência quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença, você é entética, eu sou rua, eu sou rima Por isso que você tem muito a aprender, vou te falar que eu não tô tiroteio Você tem que tentar fazer, não falei que você é feio Isso que você não tá entendendo, meu mano, agora é isso que eu te explico Só que a favela também é estética Para os pivetes achando bonito Mas eu não vou perceber o que eu falo Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho E fala assim Amo você Você tá ligado, mas já acredita Todo favelado é favelado, é tudo a mesma fita Mas tá ligado, tem questão de ser bonito Essa rima tá escrita É não achar bonito fazer um feio e compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle, agora eu vou te brincar comendo free Quando você sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso Com conteúdo, se liga e cabelo casinhado, eu sou maravilhoso Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso, mas ele esqueceu que cita esse seu ego enfado Demorou, você tá ligado, que agora eu tenho a resposta Deixa o nariz empinado, você que tá atrasado com o preço Eu sou favelado e preto, mano, você já não sabe Faço rima de bagulho, louco, isso é de freestyle Eu sou favelado e preto, você tem que entender Não é ego, se eu não me achar bonito, quem que vai dizer? Demorou, você tá ligado, tu tá aqui, agora você não entendeu Você falou que é favelado e preto, quem que isso tem a ver com eu Eu nunca julguei isso, você tá ligado, que nós já percebeu Realmente você fez o bolo, mas divide a fatia, ele é todo seu Calma, 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 solta essa mão, mano, vamos, vamos Tá maluco? Olha, curto Eu tentei nessa parada, eu cante a guima Eu passo sempre rima improvisada Parece que eles não curtem rima Qual foi magrão? Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho Aê, qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso, não é R.A.P Você sabe, mano, não dá de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas Eu tenho que progressar minha carreira Toda vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o fim, faço o meu papel Como eu ganhei o primeiro round, agora eu entendo o Nel Fazer que é meu papel, em cima dessa batida Mas meu papo, mano, nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu posso queimar na hora Aí depois vocês não entendem porque alguns mano não botam pra aldeia Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque ele primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a Roma Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, tem de Roma Vim fazer a vida e me virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar, cê começa de novo Eu não devendo escutar, se ele não entende Dizendo o que reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se falar te atende Então a hora nem fala, esse é seu empenho Juta com o Nel e vai lá e se pergunta Como perder pro magão de noite a sério Não me lembra, não me lembra, não me lembra Só quero mais tempo no peito Deixa fora que eu respeito Juta por dentro da mancha cabeça Não quero chegar aqui nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, vai estar bom e passa Jaia! Jaia! Obrigado.